É porque esses aqui são grandão, peraí. É tudo danadinho, eles. Tu gosta da cabeçada. Olha, comem sua camisa aí. Tá chegando. Tá chegando. Muito bravo. Tá chegando. Tá chegando. Olha. Aqui ó, que moço. Rapaz, essa aí tá pra... Isso aqui é uma troca. 150 quilos aí. É, disso mais. Isso, olha. Tá prendo também. Eu acho que tem mistura com Dorp aí, né? Tá prendo também. É a raça, né? Quadrislar. É, tá prendo, tá prendo. Os peitinhos não estão aparecendo. Coisa mais linda aí. Esses são os carneiros, né? Esses são os boi mesmo. Fazendo a qualidade... Qualidade gineca. Ele tem vinho na outra. Olha, a gente tem vinho. Moço isso aqui, ó. É. São pinões. E aí, olha. Tchau, tchau. Me... Tem que aceitar, né? Tá bom? Aqui ó. Aqui ó, o que vem a gente tem que fazer. É, tá bom? E aí, a gente sempre tem que aprender. Tchau, tchau. E aí, a gente tem que aprender, tá? E aí, a gente tem que aprender, tá? E o chão se olhe para frente, você tem a ver. Amém. 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 Pera, menina. Pera, ainda sentou. Ele fica segurando, a pessoa fica segurando quando levantasse. Se mesmo, ou se mesmo? Vai pra que lado agora? Tem mais pra onde, senhor que fala. Vocês não passaram ainda, vamos lá pro leilão agora. Vocês não passaram ainda, mas não passaram ainda. Não passaram ainda, mas não passaram ainda. Não passaram ainda, mas não passaram ainda. O que é o Brasil? 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 Obrigado.